Olá, meus queridos! Hoje é dia 31 de julho, último dia deste mês. Estamos encerrando mais um mês juntos aqui, na nossa novena maravilhosa dos 9 meses com Maria. Obrigado, Senhor! Obrigado, minha mãezinha, por tudo que o Senhor realizou em nossas vidas neste mês que hoje se encerra. Iniciemos o dia 31, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Peçamos a presença do Espírito Santo conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Provérbios 11, 25 Hoje, já faz dois meses que José e eu estamos na casa de Zacarias e Isabel. Daqui uns dias, é bom a gente começar a pensar em retornar a Nazaré, pois temos a nossa vida lá. E quanto mais o tempo passa, fazer viagens longas se tornará mais difícil. Talvez ficamos aqui por mais um mês ou um pouco menos. Porém, decidirei voltar somente quando eu sentir que Isabel poderá dar conta sozinha de cuidar do menino João e da casa. Zacarias já retomou suas atividades sacerdotais no templo. Reflexão Planejar a vida é semear sonho em nossa estrada. Porém, temos de estar preparados para enfrentar os imprevistos. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.